Toque a macumba de lá que eu toco a macumba de cá Toque a macumba de lá que eu toco a macumba de cá Toque a macumba de lá que eu toco a macumba de cá Toque a macumba de lá que eu toco a macumba de cá Toque a macumba de lá que eu toco a macumba de cá Toque a macumba de lá que eu toco a macumba de cá Toque a macumba de lá que eu toco a macumba de lá que eu toco a macumba de cá Toque a macumba de lá que eu toco a macumba de cá Toque a macumba de lá que eu toco a macumba de cá Toque a macumba de lá que eu toco a macumba de cá Toque a macumba de lá que eu toco a macumba de cá Toque a macumba de lá que eu toco a macumba de cá Obre a rapunça de lá